Malhação, seu lugar no mundo. Últimos capítulos. No caderno, com seu depoimento pra polícia, a gente pode incriminar o samurai. Você pode falar que são anotações do tráfico, o samurai não vai ter por onde escapar. Aí eu vou deixar de ser prisioneiro do cara. Vamos lá na polícia entregar esse cara. Hoje, Malhação.